Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pulseira Artesanal No vídeo de hoje estaremos ensinando como fazer a letra C Isso mesmo, essa letrinha E vamos lá Com todos os materiais em mão Vamos dar início a letra C do alfabeto A continuação da playlist Alfabeto, e é isso aí Vamos pegar aqui Por cima da primeira linha E por cima da última linha Fazendo esse processo aqui Simples e fácil A letra C é muito simples e fácil Como vocês podem ver aqui Já fiz duas letras aqui A letra L e a letra E E isso aí Vamos dar a continuação da letra C Por baixo de todas É fácil demais a letra C Então vocês podem ver Vou passar aqui com 5 vezes Olha como é fácil Simples e fácil, não tem segredo nenhum Vocês podem ver E aqui vai pegar Suspender a primeira linha E suspender a última linha No total são 12 linhas Faz isso Novamente Novamente O mesmo processo 5 vezes Está excelente Ó Sempre com linha Todas por ser artesanal Nossa confeccionada Com linha de crochê Nossa confeccionada com linha de crochê Olha essa aqui Que maravilha Deus abençoe Vamos ver isso aqui Aí pega Isso aí ó Já está finalizada a letra C Toda na agulha Confeccionada na agulha E ó Bom, a letra C está concluída Como vocês podem ver Simples e fácil Quem gostou do vídeo Se inscreve Deixa seu like Curte o vídeo Se possível Compartilha E tamo junto Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau Tchau Tchau